Boa noite, Lucas. Boa noite, Nonato. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, se tornou réu novamente e, dessa vez, por duas vezes no mesmo dia. O juiz Marcelo Bretas aceitou duas denúncias que foram oferecidas hoje pelo Ministério Público Federal contra ele e também outras 23 pessoas. O PMDBista já coleciona 14 denúncias e uma condenação na Lava Jato. As novas investigações mostraram que o ex-governador teria recebido mais de R$ 144 milhões em propina das empresas de ônibus aqui do Estado entre os anos de 2010 e 2016. O Ministério Público Federal aponta que, em apenas uma das negociações, ele teria embolsado R$ 13 milhões por ter publicado um decreto que reduzia em 50% o valor do IPVA dos coletivos. Esse é o maior valor que Cabral é acusado de ter recebido de uma vez só. Em resposta, a defesa dele diz que essas duas demandas juizadas são sem prova de materialidade e com base em declarações de pessoas, cujo último interesse é esclarecer a verdade, Nonato. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado, muito obrigado. O deputado do programa é nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro. O senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio. O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto